Antes de mais, parabéns por realmente avançarem com este tema que é tão pertinente para os jovens, os jovens adultos, para as famílias. Eu posso traçar aqui um panorama que surge sobretudo no pós-pandemia. Nessa altura podemos dizer que realmente aumentou aqui um número substancial de ansiedade escolar, ansiedade académica e sobretudo aqui nestes jovens que tinham que fazer escolhas, tinham que tomar decisões relativamente ao seu futuro. Isto não só no que diz respeito aos jovens que estavam aqui a concluir o nono ano, mas sobretudo relativamente àqueles que estavam a terminar o 12º ano. Ou seja, já por si estas duas fases, estes dois patamares de mudança são às vezes ingratos, digamos assim, pelo estado de desenvolvimento em que os jovens se encontram e que os obriga a projetar-se na sua linha de vida relativamente a interesses, a escolhas, que não estão no tempo presente, não são perceptíveis no imediato. Uma vez que estamos aqui a falar de anos fulcrais no desenvolvimento da identidade, não é? E a crescer a esse fator, portanto, tivemos aqui esta incógnita e esta pressão que representava também a pandemia e as variações que dela decorreram relativamente às médias, relativamente às condições em que grande parte dos jovens foram obrigados a ver-se concentrados ou desconcentrados, sem interações sociais. Portanto, eu posso dizer que, concretamente, desde essa altura para cá, a estatística no que diz respeito aqui à saúde mental e nesta faixa etária, tornou-se mais grave no que diz respeito à ansiedade, à sintomatologia depressiva, à perturbação obsessiva-compulsiva e que, sendo a vida dos jovens realmente este envolvimento com a escola, acarretou aqui um esforço extra, não só sobre os jovens, mas também sobre as famílias, sobre os professores também que os acompanhavam.